Meu nome é Vadim Arsky, sou professor do Departamento de Música aqui da Universidade de Brasília, completando esse ano 20 anos de magistério. E estou aqui para conversar com a nossa comunidade de professores, mas também, por que não, os funcionários e alunos, sobre as metas que nós deveríamos pensar em atingir dentro da nossa associação, que é a ADUMB. Nós, professores, temos tido algumas vitórias, algumas conquistas, mas ainda não estamos no patamar que eu acho que nós deveríamos estar. O professor, principalmente o professor universitário, ele precisa estar um patamar um pouco acima do que realmente tem sido colocado pelo governo e mostrar, principalmente à sociedade, qual a nossa função, qual é a nossa colocação e o que nós estamos fazendo aqui na universidade pelos nossos alunos. É importante também que os alunos tenham maior conhecimento de quem são os professores, o que eles fazem, o que acontece aqui dentro. E o que eu vejo é que essa divulgação não tem sido plenamente recompensada. Então, eu penso que nós devemos mostrar um pouquinho mais quem somos nós, professores, o que nós fazemos, como nós estamos aqui, o porquê que viemos aqui, qual a nossa produção, tanto acadêmica quanto científica, como também na área de extensão e colocar um pouco melhor qual os nossos planejamentos, o que nós devemos fazer daqui para frente na UNB. Essa é a minha plataforma. Eu sou o professor Rafael Vilas Boas, do campus da UNB de Planaltina, da licenciatura em Educação do Campo, atuo na área de Ciências Sociais, na área de Linguagens Artísticas e também na pós-graduação em Literaturas, do Instituto de Letras. Eu sou candidato a presidente da chapa A DUMB me representa. A chapa tem como propósito fortalecer a dimensão da representação de todas as professoras e os professores da Universidade de Brasília, nas suas diversas instâncias. Nós pretendemos levar adiante discussões da pauta de serviços, da questão da moradia, da questão do fortalecimento do conselho de representantes, da nossa participação nos conselhos em que nós temos direito a voz, como o Consune, o Cade, fortalecer o espaço da Assembleia Geral como a instância máxima de tomada de decisões do nosso segmento. Pretendemos revitalizar e dar uma dimensão de vida cultural e política para a casa do professor, a nossa sede, transformando aquele espaço num espaço em que os professores possam fazer lançamento de seus livros, possam fazer debates, seminários, enfim, que ocupem o espaço. Um espaço também de integração, mantendo os happy hours, mantendo as festas nas datas específicas, ampliando a atividade cultural para a exibição de filmes, para apresentações, leituras dramáticas. Pretendemos gerir o sindicato com transparência, divulgando os boletins, divulgando todos os nossos gastos, debatendo os investimentos, debatendo a cota de arrecadação de cada sindicalizado, quer dizer, debatendo coletivamente qual é o valor. E entendemos que todos nós nos sentiremos representados se o sindicato se fizer de maneira coletiva, se ele for construído por comissões, se todos participarem. Vamos fortalecer a comunicação pela internet, vamos potencializar as informações e a assessoria jurídica, que é uma grande demanda nossa. A eleição acontecerá nos dias 21 e 22 de maio. O eleitor deverá procurar a sede da Adumbe em cada um dos campi da universidade, das 8 da manhã às 6 da tarde. Para votar, é preciso ser professor afiliado à associação e trazer um documento de identificação. Então, vamos lá.